um pouquinho do natal luz em gramado com suas ruas todas enfeitadas essa cidade que já é maravilhosa por natureza em época de final de ano se transforma e fica mais bonita do que ela já é espero que gostem do vídeo é ela é 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 Amém. 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 Amém.